Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Cetaca aqui no canal do Zang Então na última parte a gente transforma em vassal o último reino da tumba que dá aqui no exército No caso, o reino das dunas E agora eu pretendo pegar a pirâmide negra de Nagashi Só que pra isso eu vou voltar pra Khemri Pra mudar algumas coisas no meu exército Se possível, na maioria deles Porque eu quero que o exército fique forte O meu outro exército tá onde? A gente tá vindo pra Caçabar, né? Acho que pegar a Caçabar vai ter que esperar um pouco Vamos supor que eu vou bater nesses orcs enquanto isso Eu preciso muito Pegar a pirâmide negra logo Ficar de boa Enquanto eles não montam oito exércitos pra se defender Pode construir esse negócio de carruagem aqui Pode melhorar o posto do desespero também Vai demorar até eu conseguir melhorar Khemri pro nível 4 mesmo então Acho que é isso Eu não tenho nenhum inimigo pra mandar meus vassalos atacarem, né? É, tem nenhum mesmo Só sentinelas mesmo quando eu for atacar elas Mas até eu chegar lá pra atacar elas Eles... Eles vão contra-atacar né Se eu poder mandar meus vassalos aqui E eles já tem umas coisas interessantes Porta-almas, guarda-tumba Já tá no nível 3 em construções aqui Já tem o Shabit Construindo guarnição Então tá um exército bem fortinho até Passa o turno Então hoje vamos continuar falando sobre as dinastias A partir da terceira Então terceira dinastia A terceira dinastia foi um período de prosperidade depois de queda Ketep, um grande governante que atuou como regente do filho pequeno da rainha Hazut Quando a criança morreu Ele construiu uma poderosa pirâmide com a ajuda de um milhão de escravos ao longo de 25 anos Nenhum ousou se opor a ele e como tal as terras de Nerekara prosperaram como nunca antes Tutep, o filho e herdeiro do rei Ketep, o irmão mais novo de Nagashi Tutep foi sepultado com seu falecido pai enquanto ainda estava vivo quando Nagashi tomou o poder sobre Kemri Nagashi, o grande decromante O governante amaldiçoado de Kemri, que atuou sua queda final de Nerekara Nagashi foi finalmente destronado por uma aliança dos outros reis sacerdotes de Nerekara e fugiu para Nagashizar Quarta dinastia Durante a quarta dinastia o império foi dividido por guerras civis Uma vez que muitas cidades se rebelaram contra a autoridade central de Kemri e os movimentos separatistas se formaram Lamizar, rei de Lamia que travou guerra contra Nagashi Lamizar foi morto pelas mãos do necromante Lamizar, filho de Lamizar que continuou a guerra contra Nagashi e saqueou a cidade de Kemri Lakachar, filho de Lamizar que governou a cidade de Kemri por direito de conquista Lakazas, um governante cujo reinado resultou em guerra civil aberta entre os reis sacerdotes Sua cidade se rebelou contra ele e ele foi derrotado e morto Daqui a pouco Sartosa vai vir atacar a gente eu acho Tem que pegar esse exército aqui também Aqui a gente já chegou em Kemri, excelente Pode subir aqui também Mas dá para ter um gostinho de como é a garroagem do Cedric aí As rodas queimam fogo azul Bem interessante Só posso escolher um esse aqui Esse aqui vai aumentar a quantidade de cavalaria que eu posso pegar Esse aqui dos escorpiões, mais dois Esse aqui do Shabit, mais um para cada Eu acho que vou usar mais o Shabit que o escorpião no momento Depois eu posso pegar outro necroteto, então vamos pegar o Shabit por enquanto Eu acho que ia pegar os três, que é até triste Esse exército aqui deles, acho que a gente já consegue atacar Declarar a guerra aqui A gente vai ter a ajuda dos nossos amigos da tumba aqui Então vamos lá mostrar para os orcs que o deserto agora está unificado Ok, não temos magias nesse exército, mas nem precisa Eu pergunto se eles colocaram esqueletos aqui segurando essa catapulta Já vamos dar uma olhada Vou colocar mais perto aqui para pegar alcance Tá, aí já tem alcance Coloca os piqueiros aqui e a galera de alabarda Esse aqui Aqui na linha de frente Arqueiros atrás deles Guia de necara fica aqui Aqui Galera de machado fica aqui Nossa, aí da tumba pode ficar aqui no meio Não fica em modo escaramuça Deixa eu ver aqui Ah, muito importante Achei que eles não iam colocar os guerreiros esqueletos aqui cuidando da catapulta Aí ninguém vai pisar nesse deserto agora sem sofrer um pouquinho, né? Aí elas jogam os crânios também Eu coloco a catapulta do crânio lá Interessante Eu vou ficar aqui atirando até os reforços chegarem Aqui ó, reino das dunas E numas Rapaz, isso aqui vai superar qualquer invasão do caos que a gente já teve em campanha Quando a gente começar a atacar as outras facções Olha isso, é muita gente, cara E eles já estão indo pra cima, hein? Vamos lá jogar umas bombas em alguns deles Vamos lá jogar umas bombas em alguns deles Beleza, vamos pegar esses arqueiros aqui Vai seguindo aí, que eles não vão desistir não Vem ajudar aqui Pegar esses javaleiros Daqui a pouco nossos vassalos chegam Aliados, é vassalo Eles obedecem ao rei Alguns voltaram ali pra tentar Defender dos abutuos Não vai durar muito a batalha Mas... É legal ver essa onda de morto vivo se aproximando aqui De tudo isso de orc Quer dizer... Comparado com os nossos números eles não são nada Quanto a gente tem? 4.700 mortos vivos, maluco Eu adoro batalha de reforços, vocês não tem noção Tipo assim, os inimigos falam Ah, tô ganhando Aí corta pro outro lado da câmera Aí vem essa onda de gente aqui, ó Que nem é seu, velho Só tá vindo, tropeando todo mundo É muito bom ver essa sensação Não sei explicar mais que isso Ah é, tenho que tirar meus abutus daqui Esqueci que a galera tava indo pra cima deles Mas se eu perder eles eu recruto depois É, perdi eles Boa Pode voltar com vocês também Vou bater nessa galera aqui Eu nunca vou conseguir acertar esses tiros É que eles ainda estão com unidade fraca Mas imagina depois quando tiver muita cavalaria Eles estariam carregopelando tudo junto comigo O general deles tá me seguindo aqui Eu quero ver quem vai ser louco de pisar nesse deserto agora Pode vir o caos aqui, velho E tão resistindo os orcs ainda, hein Impressionante Os caras não querem desistir não, velho Agora eles viram que a galera tá se aproximando aqui E correm, né Muito bom Mesmo que eles não tenham lutado quase nada Só de ver essa onda de morto-vivendo é ótimo Ok, perdi só os abutus Tá de boa Vou atacar de novo pra eles sumirem de vez E aí a gente espera pros abutus voltarem Cruzada Essa pessoa iria até os confins do mundo Para satisfazer sua sede por aventuras e sua anse por batalhas Estou em várias batalhas muito distantes da capital Alcanço de movimento é sempre bem-vindo Beleza, vou pegar mais tesouro aqui O bom dos reis da tumba é que eles acham que são a única facção que você pode pegar Pedir resgate, né E você ganha um bônus bom por isso ainda Não ganha penalidade Armadura do apostador Ranaldi, o deus dos ladrões Tem capacetes dos jogadores Abençoa essa armadura e aqueles dispostos a se arriscarem Não ganha penalidade Tá, vamos colocar... Deixa eu ver, deixa eu ver Bom, aqui é sempre bom colocar Porque sempre vai ter uma dessas infantarias Voltando pra Cambria aqui também Remontar esse exército aí Pode melhorar a toaiga pro nível 3 Deixa eu preparar ela já pra... Quando melhorar a cidade já virem os hostels gigantes depois Dá pra construir aqui depois um do escorpião, né O do shabit, mas já tem o shabit aqui Então acho que o melhor seria do escorpião mesmo Só o crescimento vai demorar um pouco também Mas eu quero juntar pra melhorar a cambra primeiro Tá, vamos só passar o turno Quinta Dinastia Durante a Quinta Dinastia o Império Nehricariano Uniu-se novamente sob o trono de Khemri E começou a florescer Cetep Cetep era um governante que usurpou o trono de Khemri E restaurou a necrópole e o sacerdócio Sexta Dinastia A Sexta Dinastia foi um período de reconquista Em toda a província que pertenceu ao Império Nehricariano No seu auge Essas conquistas foram encerradas pela última invasão de Nagashi E a morte e o sacrifício final de Alcadzar Alcazar I Um governante que marchou sobre Zandrig e subjugou a cidade Ele também assegurou o contínuo medo de poder nehricariano Dentre que os moradores do deserto Alcazar II Um ex-general do rei Cetep que foi dado ao governo do reino Ele era conhecido como um poderoso líder de uma série de cocheiros E subjugador de Numas Alcarad Um governante que lutou contra Camaraque e Libaras E tocou-se Razetka sobre seu governo Alcadzar o Conquistador O último e talvez o maior sacerdote rei de sua época Alcadzar uniu toda a Nehricara sobre seu governo E o Império Nehricariano foi mais uma vez No zenith de seu poder durante seu reinado Ele lutou contra Nagashi em muitas grandes batalhas E matou Vashaneshi O general dos vampiros de Nagashi Em combate pessoal Então a Pestilência e a Morte destruíram seu reino a partir de Dentico Devido ao funcionamento necromântico de Nagashi E o último rei de Nehricara Vingou sua terra natal matando o necromante Pelo que ele esperava que fosse a eternidade Ele então tocou pessoa fora da história Um homem quebrado Ok Vamos aqui agora com o Cetra mudar esse exército dele aí Vem pra cá volta por aqui mesmo né Então vamos colocar ele mais ou menos aqui Pra já ficar no caminho A gente vai tirar aqui Deixa eu ver Esses aqui são guerreiros e esqueletos né Pode tirar eles Esse corsário você pode deixar por enquanto Vamos pegar mais uma guarda da tumba dessa Mais 3 na real Tira esse cara daqui que vai ser substituído por guarda da tumba Esse aqui é guarda da tumba de armas grandes O que que é esse aqui? Ah é o enxame lá O de alabar eu já peguei todos que dá né 3 no caso Aí falta pegar mais um aqui Fica 4 desse Esse de chicote pode tirar também Pega um guarda da tumba de arma grande É você vem pra cá Acampo aí No seu caso liberou aqui os guerreiros de Nehekara Você já tem praticamente todos eles de guerreiro de Nehekara Um regimento da guarda da tumba Ah tem muito arqueiro aqui Vamos tirar um arqueiro É... vamos colocar aqui Acho que mais um guerreiro de Nehekara não seria nada mal né Vou pegar um desses arqueiros aqui Vamos ver se eles são bons Vamos ver O decreto que está aqui já é o de crescimento né Beleza Então você só vai lá pra também recuperar o exército Mais dois turnos pra gente pegar o senhor da quinta dinastia aqui Eu já meio que li o nome de todos esses senhores aqui Então todos esses senhores que tem aqui das dinastias são realmente senhores da história dos reis da tumba E se eu não me engano a cada facção que você joga dentro da tumba muda aqui o... as dinastias Que também é um detalhe bem interessante Só não tem o vaso ainda pra desbloquear o Cetep né Então eu vou montando um exército com um senhor qualquer E depois eu recruto o Cetep Quando tiver os 200 vasos que precisa Vou até colocar ele aqui na torre negra Que aí eu vou ficar gastando o recrutamento local de Khmer ali sozinho Sétima dinastia Depois de voltar para uma zombaria da vida Cetepa governou seus descendentes e sucessores mortos e vivos com mão de ferro A sétima dinastia é a atual dinastia governante de Nehekara Não haverá outro Cetepa é imperecível O primeiro rei de Nehekara retornou da morte para finalmente reinar sobre seu reino por um milhão de anos Bom basicamente tudo isso que eu já falei é a história dos reis da tumba gente Agora a gente só vai falar umas curiosidades da facção mesmo Que é no fato religioso do exército e tal Então vamos lá Crenças Os antigos nehekarianos tinham muitos cultos religiosos dedicados ao culto de muitas divindades Conhecido simplesmente como os deuses do deserto Disse que essas divindades antigas foram as responsáveis por reverter as trevas Que uma vez engoliram o mundo em uma era primitiva E trouxeram consigo a luz a partir da qual o berço da civilização humana floresceria No entanto de todos os cultos é o culto mortuário que detém a maior influência dentro de Nehekara Em primeiro lugar entre as crenças dos cultos é a importância da alma Os antigos nehekarianos tinham uma visão mais complexa e sofisticada do que a alma é Em comparação com as visões contemporâneas de eruditos e clérigos do império Enquanto os sacerdotes de Sigmar podem falar da alma Da alma, a identidade e a energia da alma Os nehekarianos não acreditavam em uma díade espiritual tão simples como essa Os códices verbosos do livro conhecido como Magistrum Caótica Descrevem a alma como uma trilha de composta de Chaos, a energia espiritual ou magia crua Feios, o ser interior inconsciente e não consciente E Deus, uma espécie de consciência espiritual e material e ainda intermediária Entre os reinos internos da mente e o reino exterior do mundo físico Sabedoria da quinta dinastia O rei Setep usurpou o trono de Khemini, restaurando sacerdócio ou necróbuli Que foi o que eu falei A partir daí Nehekara voltou a prosperar Eu vou deixar ele montando um exército Pode ser que é o Raik, só para não puxar o recrutamento local lá Pega esse cara aqui por enquanto Vai recrutando aí, meu querido, pega Desses caras aqui Dois desse Pega aí quatro arqueiros também O que mais dá para pegar? Dois corsários Dois desse Dois desse Uns pequenos aqui também para preencher espaço E... na verdade eu vou pegar muitos desses aqui depois pelo global também para acelerar o processo Então espera um pouco aí Tá certo que a gente está com o exército pronto Então a gente vai começar a se aproximar aqui Esse aqui está quase O que a gente pode colocar para você? Mais um desse de alabarda Tira Não, junta esses dois caras aqui Pega mais um guerreiro de Nehekara Tinha que pegar o Shabits também né Tira esse outro cara aqui de chicote Pega um Shabit É... quem mais eu tiro? Tirar um desses aqui Pega outro Shabit No caso tira esse aqui por enquanto Recruta esse de alabarda por aqui Aí não atrapalha os turnos Não tem saquear? Tem hein Então vamos saquear aqui Ah... O dinheiro está fluindo muito bem Só precisaria do crescimento né Está pensando em tirar esse negócio de ordem pública aqui de Khmery Para colocar o negócio aqui da crescimento Como eu não vou construir essa pirâmide agora Que ela custa 13 mil Acho que eu vou deixar aqui o negócio de crescimento Acelerar aí o processo para a gente Tá, se a gente construir o porto aqui no nível 3 A gente vai liberar umas coisas interessantes Aqui ó Mais um Abutris Aparentemente um Abutris gigante E... Corsares da tumba de machados Parece uma alabarda na real Interessante Vamos melhorar aqui o porto então Não pode melhorar essa muralha aqui também Sempre bom ter proteções na cidade Vamos passar o turno Vamos passar o turno A alma completa combinada dessas três partes constituintes definidas pelos sacerdotes lixas de Nehekara Era chamada de Akibu E era a pessoa imortal e incorpórea Lista de deuses nehekarianos conhecidos Asaf Asaf A deusa aspe da beleza Magia e vingança Bast A deusa da graça e do amor Dijaf O deus da morte com cabeça de chacal Jehreb O deus da terra e doador da força Kizar O deus feroz e maligno do deserto Neru Uma pequena deusa da lua e esposa de Petra Pakat O deus do céu com cabeça de falcão e portador da justiça rápida Pitra O deus do sol, também conhecido como Grande Pai Primeiro dos deuses nehekarianos, líder do panteão e criador da humanidade Kwapi O deus da serpente e sutileza Sakmet Uma pequena deusa da lua verde Sakmet era a conspiradora vingativa de Petra Sempre com inveja de seu amor pela humanidade Sokit O deus traiçoeiro de assassinos, ladrões e escorpiões Tahof O deus do conhecimento e guardião da sabedoria sagrada O Aletep O deus abutuque dos carniceiros, patrônio impiedoso daqueles perdidos no deserto O Zirian O deus do submundo e dos mortos Reino das almas Como a alma é considerada um dos aspectos mais importantes das crenças do culto mortuário O reino das almas é considerada a vida após a morte reverenciada que o culto promete a muitos reis de Nehekara Acreditava-se que após a morte o espírito do falecido iria entrar no reino das almas também conhecido como submundo ou mundo inferior Aqui os reis de Nehekara residiriam em palácios fantásticos até que fosse preparado um paraíso de ouro digno de seu status Pela qual eles governariam por um milhão de anos Ok, agora já temos aqui o negócio do nível 3, só falta mesmo o nível 4 para pegar aqui o dragão zumbi de queimbre e o monstro gigante Aí vai ficar bom Esse exército aqui também já está pronto, vamos nos aproximar aqui Está chegando a hora, Pirâmide Negra Vai ser um cerco puxado esse aqui Só mais um turno Agora você pode ficar aqui em acampar teoricamente Vamos pegar aqui pelo global É... Cadê os corsários? Esse aqui Pega eles pelo global, vai mais rápido Depois a gente vê aqui quem a gente vai recrutar Gorgazão Vamos pegar uma guarnição aqui em Galbaraz Importante para a gente não perder a nossa cidade Ela tem aqui importância também para a gente, não tem? Ué, ela não tem importância para várias facções, inclusive reis da tumba? Tempos pele verde, reino dos anões, queimem com um dos vampiros e seguidores de Nagash Ah, é só para os reis de Nagash, seguidores de Nagash Mas chegaram para todos Já pausado sem querer Vamos passar o turno pela última vez aqui Não pela última vez, é só a última vez antes da gente fazer o cerco Ele seria preenchido com todos os seus servos, soldados e posos do mundo E assim esses foram necessariamente enterrados ao lado de seus monarcas após a morte No entanto, nem todos os habitantes do reino das almas teriam tal luxo Pois nos níveis mais baixos, os amaldiçoados e condenados Estariam sujeitos a uma eternidade de tortura por seus pecados Apenas os miseráveis, os indignos e os caidores da sua cidade nehracariana Eram condenados assim E a ideia de que os de sangue nobre podiam ser condenados a tal destino era impensável Os sacerdotes lixes do culto mortuário acreditam que seus poderes mágicos se originam do reino das almas Com os devidos encantamentos, os sacerdotes lixes são capazes de conjurar os espíritos dos guerreiros mortos dessa planície mística E ligá-los em forma corpórea para lutar por nehracara mais uma vez Língua nehracariana A linguagem escrita da língua nehracariana segue uma estrutura gramatical altamente organizada e lógica, se não complexa Sua língua falada é o alto nehracariano É um dialeto quase esquecido, que é falado apenas por reis túmulos, reis da tumbla Reis da tumbla reanimados A linguagem escrita nehracariana, conhecida como hieróglifos Usa uma série de imagens esculpidas ou desenhadas Que representam palavras ou objetos dentro de uma frase Uma combinação desses glifos é então usada em conjunto para formar frases completas A maioria desses glifos é frequentemente escrita dentro das paredes e nas faces de pedra de muitos obeliscos e templos Como as terras de nehracara eram consideradas o berço da civilização humana Pode-se dizer que os nehracaranos foram os primeiros a produzir uma linguagem humana escrita sobre papiros antigos Muito antes do surgimento do Império do Homem ou até mesmo das cidades-estados da Tileia Dá até vontade de pegar esse cara agora Ainda não, não vou desviar meu caminho não, porque o bônus desse livro aqui nem é tão bom né É só beneficiar o herói, não vai me ajudar tanto É melhor mesmo focar aqui em pegar a pirâmide negra Além do que a pirâmide negra É melhor que esse exército sequer nos atras Agora eu vou desviar os animais O que é isso? Ai, eu vou desviar meu amigo Minha primeira se tornou completamente Agora com a pirâmide negra Bem, provavelmente a pirâmide negra Ataca o cara que está do lado de fora aqui. Esse aqui a gente só mata. Vamos pegar o tesouro. Agora aqui coloca a reposição. Tá, vamos atacar com o Cetric aqui agora. Um exército de praticamente 40 unidades, com o exército primeiro ali da guarnição. Seria bom poder juntar aqui para conseguir umas torres, eu acho. Assim a gente iria sofrer menos. Vamos esperar aí, pelo menos essas torres aí. Melhor. Pelo menos aí sim, ele não tem outro exército do lado de fora para ter a palhagem de depois. Tá, melhor aqui o Crescimento de novo. Vou até mandar meus vassados aqui, chega aí galera. Cheguei que vai ter festa aqui. Pensei que todo mundo odeia o Nagash, então é justo vocês virem aqui. De acordo com a lenda Nehricariana, disse que os deuses do deserto daquela terra foram responsáveis por ensinar essas primeiras pessoas a ler e escrever, permitindo que se tornassem um poderoso império que um dia reinvicaria grande parte do velho mundo. Sociedade Nehricariana Depois que Cetaca embarcou em sua impossível busca de obter a verdadeira imortalidade todos os tempos, toda a ordem social de Nehricariana se preocupou com a própria natureza da morte e da vida após a morte. Quando o culto mortuário foi formado pela primeira vez sob as ordens de Cetaca e foi para a tarefa de contra a imortalidade, a influência do culto finalmente se infiltrou na sociedade nehricariana. Esses sacerdotes antigos eram de muitos talentos e profissões. Eles eram homens santos, alquimistas, boticários, demonologistas e muito mais. Quando Cetaca finalmente morreu, os governantes de Nehricariana, cegados pelo orgulho e unidos pela predisposição cultural de temer a morte, voltaram sua atenção cada vez mais para suas vidas após a morte, mesmo à custa de suas próprias vidas atuais e de suas vidas. Em mimetismo do grande sepultamento de Cetaca, os reis e príncipes de Nehricariana ordenaram as magníficas necrópolis e poderosas pirâmides a serem construídas para armazenar suas almas até que chegasse a hora em que renasceriam em sua nova e infidável vida na terra. Mais frequentemente do que não, os maridos, esposas e servos dos reis e príncipes mortos foram mortos e mumificados ou simplesmente enterrados vivos com eles quando morreram, juntamente com as posses do reino e as máquinas de guerra. Para os maiores reis, falanges inteiros de suas guardas mais leais às vezes bebiam veneno para se juntar a sua senhora na morte e ficar de guarda sobre ele até que todos ressuscitassem juntos. A prática de mumificação e construção de túmulos espalhou-se pela sociedade nehricariana, até que todos que podiam pagar gastaram grande parte de sua riqueza mundana se preparando para suas próprias vidas posteriores. Os sacerdotes do culto mortuário começaram a eclipsar todos os outros cultos religiosos dentro das terras de Nehricara, elevando sua autoridade e posição sobre toda a sociedade nehricariana. E lá vai o nosso vassal perda a cidade. Fiz a busca sem querer aqui, eu tinha que erguer o porto da cola. Ah, é verdade, tinha que melhorar o porto só. Essa aqui é a seguinte região, Al-Haik. Os agentes disseram que atracassem notícias de um lugar no norte, onde reis nativos se colocaram acima dos outros, comprando seu poder com tesouros antigos de Nehricara. O indefectivo já viu impérios se erguerem e caírem, e consegue sentir que isso não é coincidência. Uma força deve ser mobilizada imediatamente para capturar reféns e descobrir a localização da coroa de Nehricara. As incursões têm somente um objetivo, capturar quem sabe do paradeiro das relíquias nehricarianas. Fora isso, que não deixem sobreviventes. Campos de batalhas ancestrais. O estudo da esplêndida cartografia da 5ª Dinastia indica exatamente onde buscar os mais veteranos. Tá, ajuda bastante nas catapultas isso aí. Agora, deixa eu ver o que eu vou pesquisar aqui. A 6ª Dinastia é focada no quê? O Xabits. E os fins de guerra, o que é muito bom. Então vamos pegar ela. Já que você não está fazendo nada, eu vou saquear com você aqui, Al-Haik, para a gente cumprir essa missão. E depois a gente continua de recrutar aí. Então pode ficar aí acampado também. Nosso vassalto está vindo com tudo aqui, ó. Tá aqui, Al-Haik daria para melhorar você. Eles não perdem a idade para os anões, velho. Não acredito nisso, meu. Vamos deixar conseguindo isso aqui também, porque eu tenho interesse em muitos astros gigantes, que é a minha unidade preferida. Nem sei o que eu já falei, mas antes tinha um mod no Arrimeiro 1 que adicionava esse esqueleto gigante aí, o astro gigante. Se eu jogar com os reis da tumba, né, antes de ter a DLC. E caramba, quando eu vi o esqueleto com o arco gigante, eu apaixonei pela facção. Com o passar dos anos, as cidades se tornaram maiores e mais numerosas do que os grandes assentamentos dos vivos. Assim foi que a morte se tornou a natureza definidora deste antigo reino humano. Militares. Por milhares de anos, os reis da tumba ficaram adormecidos dentro de suas antigas pirâmides funerárias. Mas agora eles despertaram de seu sono, determinados a entregarem terríveis vinganças sobre aqueles que ousariam perturbar seu descanso. Feu até a morte, legiões de guerreiros esqueletais implacáveis caminham para a guerra sob o comando de seus governantes mumificados. Além deles, vem regimentos de cavaleiros mortos-vivos que galopam silenciosamente para a batalha como fantasmas do passado antigo. Postos de poderosos cocheiros guincham atrás deles. Suas armaduras ornamentadas e armas de guerra são um exemplo brilhante do poder e prestígio que uma vez conheceram na vida. E finalmente, acima dos guerreiros não-vivos, construções imponentes de guerra, esculpidas na imagem de monstros e deuses, caminham em direção à linha de batalha. Prontas para decretar a demanda pelo abate dado a elas por seu mestre não-vivo. Com tal força sob seu comando, os reis da turma conquistaram todos os que se atreveram a enfrentá-los, e o farão novamente. Na antiga Nehekara, um governante era tão poderoso quanto sua força sob os braços. Assim, os reis mantinham vastas legiões e proclamavam suas vitórias orgulhosamente para que os rivais soubessem de sua força e tremor. Desse modo, os nomes de muitas legiões se tornaram lendários. A legião de escorpião de Nekech, por exemplo, interrompeu várias invasões de bárbaros e derrubou seus inimigos com lanças cujas pontas eram feitas nas garras negras de escorpiões gigantes. Da mesma forma, os arautos da morte do príncipe Sekeph eram temidos por seu padrão medonho, do qual pendiam os crâneos de uma dúzia de guerreis conquistados, amaldiçoados pelos sacerdotes de Liches e de Numas, para lamentarem em perpétuo tormento. Este mil outros agora despertam da morte, atingindo medo nos corações de seus inimigos mais uma vez. Ok, cumprimos aí a missão. Acordou de derrecaro, assumo o eurofante Catepe. O saco foi um sucesso. Um chefe bárbaro coberto de ouro antigo e bijuterias é arrastado até Cétrica. Ele é muito maior do que um humano médio e veste uma máscara de altivez feroz. Contudo, Cétrica regozija no pavor que se esconde por trás dos olhos bárbaros. A alma da criatura está entregue, obviamente. Fáquite exige justiça eterna e Cétrica não quer sair de mãos banano. De que forma esse inseto será executado? Sacrificá-lo a pate, a gente ganha reposição, esfolar e alçá-lo. Vamos sacrificar ele. Patafs está satisfeito com seu tributo. Conforme a faca acerta o alvo e o Norskana exala seu último suspiro, um brilho cobre a tropa de Cétrica e um raio reluzente corta o firmamento, destacando um território deveras longínquo. Um sacerdote lixo e pega um mapa e marca o destino. Vence a seguinte batalha com o seguidor exército de Cétrica com a indefetiva. Coroa de derrecaro. Nas profundezas dos Alpes, do Dente de Gelo, uma ordem Norskana aguarda a espreita. O líder dele sabe que estão transportando uma relíquia de grande importância. Embora não compreenda muito além disso. Mas logo ele compreenderá a verdade e o preço que terá que pagar. O reino não será impedido outra vez. Hoje, Cétrica recuperará sua coroa e reivindicará a vingança pelo sangue. Beleza. A gente já vai pegar ela, só que a gente vai pegar a pirâmide negra antes. Acho que dá pra gente deixar conseguindo uma areia. Ah não. Então, esperar só mais um turno pra essa outra torre ficar pronta. Aí os nossos aliados aqui vão se aproximar. Eu vou tirar meus exércitos porque eu quero que os meus aliados também lutem. Você volta a ficar aqui no recrutamento global. Pega aqui os quatro piqueiros que eu falei. Dá pra pegar esses Corsairs aqui agora também. Acho que isso é interessante. A gente já recrutou dois Corsairs desses. Então pega aqui. Já deve dar pra pegar o Abutuque gigante também. Vamos ver se ele é bom. E pega dois Abutuques também aqui, só pra ficar mais tematizado o exército de Abutuque. Deixa só isso aqui por enquanto. Tá, dez turnos pra Cambry ganhar o crescimento que precisa. O dinheiro a gente já tá ganhando. Era de dever de todo soldado servir seu rei, não apenas na vida, mas além da morte. Incontáveis milhares de guerreiros leais foram enterrados vivos nas grandes covas dos túmulos dos antigos reis. Montadas em filas serradas como se estivessem em desfile, as legiões de cada rei foram sepultadas com todas as armas e insígnias de guerra necessárias para proteger seu senhor na próxima vida. Lanças com ponta de bronze, espadas curvas e escudos resistentes. O Urzeg já tá com medo já. Ouviu boatos aí da invasão de reis da tumba. Muitos arqueiros também foram enterrados com seus mestres, juntamente com enormes pilhas de flechas magicamente abençoadas. Juntamente com as infantarias das legiões do rei, havia regimentos de cavalaria e carruagens douradas, que aguardavam o dia em que galopariam para fora das pirâmides mortuárias e esmagariam seus inimigos mais uma vez. Quando os reis da tumba avançavam para a guerra, eles o fazem com essas vastas legiões sob seu comando, uma visão de tirar o fôlego de ossos reluzentes, ouro e bronze. Os guerreiros mortos-vivos caminham sem hesitação através do deserto abrasador e através de tempestades de areia ou ivantes enquanto se aproximam de seus inimigos. Grandes falanges de soldados esqueléticos avançam em direção a seus inimigos aterrorizados em um uníssono implacável, lutando com uma disciplina sobrenatural que nenhum homem mortal pode esperar encontrar. Lenta, mas implacavelmente, as legiões de mortos-vivos dirigem seus inimigos diante deles, guiados como sempre pela vontade inabalável de seu rei da tumba. Existem alguns feitiços necromânticos que reanimam cadáveres mortos há muito tempo, criando autômatos de mortos-vivos que servem ao necromante de uma maneira irracional. Tal não é o caminho dos soldados do rei da tumba. Através dos encantamentos mágicos dos sacerdotes lix, espíritos de soldados leais são convocados do reino das almas e amarrados a restos corpóreos. Esses guerreiros não são, então, escravos da vontade de um bruxo malvado, mas sim soldados respeitosos que obedecem inabalavelmente as ordens do rei na morte, como antes na vida. Beleza, todo mundo em volta da piranha de negras de Nagashi aqui. Deixa eu ver se eles já pegaram alcance, porque aí qualquer coisa eu tiro meus exércitos daqui. Temos reforços de... É, eles não chegaram perto o suficiente. Então eu vou atacar sozinho, o que valeu a intenção de vocês tentarem chegar perto, gente. Ok, começamos com sete ventos de magia, vamos tentar pegar um pouco mais aqui. Temos... Nossa, não veio nada mais. Tá, os nossos reforços estão vindo daqui, então a gente vai atacar dessa parte aqui mesmo. Vamos colocar aqui as torres. Pode ser uma aqui, outra aqui, as outras duas aqui. Cétra não vai conseguir subir, então deixa o necroteto aqui. Vocês estão machucados, deixa a guarda da tumba sumir aqui. Cétra fica aqui esperando a esfinge quebrar o portão, junto com as outras carruagens. Já vamos dar uma olhada nessa... carruagem do Cétra nova aí. Arqueiros vêm pra cá. Deixa eu olhar a carruagem dele aqui antes de a gente começar. Aqui temos a carruagem normal e temos aqui a carruagem do Cétra, que além de ter o dobro de cavalos, tem essas rodas flamejantes aqui, bem interessante. Então, bora lá. Então, esse grupo vai botar a torre aqui, esse aqui, 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 vocês todos aqui. Ah, a necroteta também tá numa carruagem, né? Esqueci. Então vem pra cá, esfinge, pode lá tentar quebrar o portão. e vamos dar ali. A torre deles deve estar bem... bem evoluída. Chega aí, ali da tumba. Infantaria que tá chegando também, pode se aproximar aqui da muralha. Então... Então... Eu vou salvador. Beleza, já mandei todo mundo se mexer aqui, obviamente que não está os exércitos completos aqui, porque não dá para botar mais de 40 unidades no campo de batalha, infelizmente. Um de vocês pode até vir aqui, se aproximar aqui vocês vão atacar o portão junto com a galera ali. Desembarcamos aqui, alguns piqueiros aqui e nada que vai impedir a nossa guarda da tumba. E se ela conseguir sair da torre ali, porque eles estão meio acanhados aparentemente. Ih rapaz, o que aconteceu aí gente? Ah beleza, entendi então. Que isso velho? Bug novo hein, esse bug é novo. Esse ai eu realmente nunca tinha visto. Galera, desisti de subir na torre. Caraca velho, o que aconteceu aqui mano? Sei lá velho, mistérios. Tá, já quebramos o portão aqui, vamos tirar só essas carruagens daqui. O que aconteceu com esses caras aqui velho? Sobe na outra torre então né mano? Caraca velho. Eu acho que dá muito a máquina né velho. Eu queria conseguir passar com o set aqui, mas tá meio difícil. Que coisa boa. Vamos tirar essa carruagem aqui, que tá osso. Tira essa carruagem que tá osso. Tira essa carruagem que tá osso. Tira essa carruagem que tá osso. Na verdade voaram na parte de dentro lá, então não tem nada Pega essa galera aqui Ah, essa parte da muralha pra mim acho que tá bugada, não é possível Não consigo nem clicar pra atacar eles Ah, agora deixou Sai daí necroteto Infantarias podem entrar aí, etc Tá apanhando um pouco aí Tem uma galera pesada aqui Vou tentar atirar ele dali É, tá travando um pouco, né gente, porque é pouco o Rei da Tumba na batalha Deve sair todo mundo, vamos atacar Deve sair todo mundo, vamos atacar Tô até evitando dar muito zoom, porque como tem muita gente, já tá travando de longe Imagina de perto Complicado Complicado Mas finge tá bem ainda Cadê? Cadê meus arqueiros? Sou bom aqui A ver se tivesse vazio o portão ali, até ia lá E olha ai Daqui a pouco a gente vai passar com essas infantarias aqui Vários grupos deles derretendo Pode ser todo mundo aí, o que a gente perder a gente recupera depois Eu disse que meu sonho é um dia ter um PC que aguente 10.000 soldados em uma batalha Pô, na verdade é difícil Nós vamos usar as magias né, porque eu nem estou usando as magias do Cetca Não fica aquele cara ali que está contra um monte de gente Pra eles causar o máximo de dano antes de morrer Beleza, vamos empurrando aqui todo mundo Pra cima do portão lá, pra cercar aquela galera Eu não consigo posicionar a galera no muro Não sei Esse muro tá meio bugado velho Eu não consigo botar nem os arqueiros no muro Vou pegar esses pequenos cadavéricos aqui Vou pegar esses pequenos cadavéricos aqui Estão trazendo mais Groves aqui no meio da cidade, pra cima deles. Aí complica um pouco né, não deixa eu botar os Arqueiros ali e os Arqueiros descem quando eu clico. Cheguei a Cetria, vim ajudar os caras aqui. Agora vou dar um Charge aqui por trás. Mais uma investida ali atrás deles, posso invocar os Arqueiros, invoca aqui no meio, não dá porque eu tenho 40 unidades já. Não pera, essa aqui. Agora vocês já podem começar a empurrar aí porque já era. As cavoagens também podem começar a entrar aqui. Lá está a Pirâmide Negra que eu não mostrei pra vocês né, pra quem ainda não tinha visto. Lá está a Pirâmide Negra. Lá está a Pirâmide Negra. Lá está a Pirâmide Negra... Muito bom esse carro aí do Cetra Esse rastro de fogo que ela fica fazendo quando ela anda é muito legal Estranho! Traga-me as bolsas! Ok, Cetra matou 425, nem sei como, mesmo sem magia conseguiu matar tudo isso A gente perdeu só uma guarda da tumba aqui aparentemente né O restante tá bem de boa Nem consegui ver esses arqueiros aqui porque eles não apareceram no campo de batalha Clash Vamos ocupar, não vou subjulgar porque essa facção não se mexe Cercador confiante, vamos tomá-los debaixo da terra, não se preocupe tudo vai acabar logo Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Bandeira da chama eterna, essa bandeira arde com fogo insaciável Banhando seus portadores com armas flamejantes e olhos fulgurantes Olhos do deserto, perguiço seguidor e sepulcrais Sempre à espera, pacientemente o deserto vê tudo, nada escapa Ok Sentinela destruído e pegamos a pirâmide negra Vamos colocar aqui pro Cetra agora Esse aqui, que cura os aliados em volta Coloca aqui o Mestre Construtor agora Quem mais subiu de level? Você, Elvis Coloca aqui Tá, a gente já começou com o negócio aqui nível 2 De guardação aqui também É de boa Qual que é a construção especial que temos aqui? A Câmara de Nagashi, que aumenta a resistência à magia Dá corrupção vampírica, que é uma droga Mas dá reserva de vivência magia e resistência à magia, o que é muito bom Corrupção vampírica a gente estabiliza aí com várias construções de Imaculada, sem problema Tá, agora a gente vai realmente começar a vir pra Caçabara aqui Eu só quero terminar o capítulo que eu tava lendo da história deles E eu já encerro a parte, porque o vídeo já tá meio grande Então o Cetra pode ficar quietinho aí pra recrutar a guarda da Atoma que perdeu Mas 9 turnos, já dá até pra melhorar aqui... essa cidade aqui, o nível 4 Pior que eu baixei o mod que arruma um bug lá de ter mais de 20 na guarnição, mas até agora eu não vi passando de 20 Então eu não sei se tá funcionando Todas as coisas que eu vejo tá tipo 20, 19 Nunca somei pra ver se realmente tá passando O principal componente dos exércitos dos reis da tumba consiste em legiões de infantaria leve e arqueiros habilidades de idosos, cavalaria ágil e poderosos cocheiros Notando como seus antepassados antes deles, os reis da tumba dependem fortemente da rapidez e flexibilidade de seus exércitos para alcançar a vitória Usando seus regimentos de infantaria leve como sua linha de batalha central Enquanto uma força rápida de cavaleiros, arqueiros de cavalos e cocheiros circula em volta do inimigo Lançando granizo de dardos e flechas envenenadas para dizimar seus inimigos Formando a poderosa espinha dorsal de seus exércitos estão as poderosas construções de guerra Seres animados que receberam a vida do sacerdote mortuário para servir e obedecer os comandos de seus reis da tumba Eles são grandes e imponentes férias de pedra e mármore, imunes à emoção e à dor Mas inflexíveis em sua busca de causar a destruição e desordem aos inimigos dos reis da tumba Debaixo desses gigantes, todos os tipos de criaturas grotescas e não vivas rastejam em direção ao inimigo Como se fossem chamados pelo próprio deserto Grandes besouros venenosos, abutuos maciços que podem carregar um cavaleiro e seu cavalo no ar E gigantescos escorpiões reanimados são apenas uma das muitas criaturas que podem ser vistas nessa terra árida do deserto Beleza, na próxima parte a gente vai começar a falar sobre as partes específicas do deserto Começando da infantaria dos reis da tumba e por assim em diante Mas pra essa parte da história vai ficar por isso gente, que o vídeo está meio grande Mas até que deu pra adiantar bastante as histórias do reis da tumba na campanha, a gente terminou bem rapidinho Ok Ok, bom gente, então eu vou sair essa parte por aqui Como esse vídeo está meio grande Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Não se esqueça de olhar os links aí na descrição de cada vídeo Pode ter alguma coisa que te interesse Tem as minhas redes sociais aí, Discord, Instagram Fica a vontade de entrar lá e me seguir Ou entrar no Discord pra conversar comigo e os outros inscritos Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Cética e tchau Tchau Tchau